Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Em nome de Jesus Cristo 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo 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 Em nome de Jesus 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 O Dino é o nome dela. A sua mão do que eu saíra. O Dino? Ei, vai, vai. Vai, vai. e aí o 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 Por que é você funciona com a gente? Não é o que você vai fazer isso? Não sou não. Você não pode fazer isso. Você vai fazer isso sempre. Você vai vender? Eu não posso falar com você. Não soumai se case, mas não dá pra você. Agora você vai vender? Eu vou vender dinheiro. Você pode vender dinheiro? Porque é isso agora. Você quer. Isso, eu não tenho nada de te ver. E aí é o que você quer dizer? Ah, mano. É o que tem. Se não consegue fazer as pessoas que doenças, mas isso é o trabalho. Então fica em inglês, pessoas que vão lá, não é? É. Você pode ir lá. Você tem cego aqui. Ah, não. Então não, não é? Aconhecer o Mocê. Não está aqui. Ah, não há muito surpresa. Que se fosse aqui. Ah, que é? Ei. Você tem me vestir? Sim, hein? Você tem me vestir. Quem sabe quem sabe a minha pobreza é isso? Ela não vai me vestir com a minha larga de carne. Você tem que ver você. Você tem que ver você. Mas você tem que ver sua mulher? Ainda não tem que ver você. Você tem que ver que você tiver. Esse dia eu vou comer. Beleza mas você não vai voltar Você não vai voltar Nééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé'sééééééééééé! Você quer que a usado em seguida? Isso eu acho que焦louro, você aqui no cheiro? Você convêta, mas que quması pra ver você? Ah não era uma surpresa que o que vem? Deixa eu entrar no esforço. Se você... você está no esforço mais que você não quer? Aaaah... Só é, você vai lá, mas. Ah, eu não matter. Você pode ter em seguida? Vamos lá, eles estão bem. Você tem uma pessoa que biga óbvvvvvvvvvvv? A criança dela se chama? Olha que Number 1. E aí, meu pai comecei. Meu pai comecei. Opa, cleared. Ele era grande. E aí? Vamos lá! Meu pai é feito, eu amo o preço. Vamos ao melhorar. Eu amo o mostrando, mas eu não estou comenta. Esses são formas diferentes Agora ele é muito importante Você é uma dica tibia no dia.. Você tem que estudar? Você é o que dras. Você tem que estudaria? Você tem que estudar o seu artigo, onde ela se colocou. Não, é o mesmo. Você é um filho da energia, quando você está fazendo isso? Você é muito muito jovem. Mas.... O que é que elas me chamaram说... Eu por que eles me falharam... Quando eles me culparem... andem Sounds for my life... Do que eu vou atrasar para te sentir? Sim porque todas elas me chamaram... Vamos lá... eu não tenho nada para você. Você vai ter uma pena. Você é sozinho? Por que não conseguem? Se você viram lá. Você pode me servir para fazer a ideia. Você não sabe porque não fazia isso. Você é de uma cadeia. Você não tem que ser riquezes em casa. é isso? você não pode se perguntar se você pode se perguntar se você pode se perguntar se você pode se perguntar não é? se você não está perguntando é isso? se você não for perguntar então se você não for perguntar se você fizer alguma coisa Ei, seu filho Isso vai縮ou. Não sei, mãe. Ficou embora. Foi assim mas eu não quero fazer isso. Mãe, por que eu te orders? Você vai me fazer isso aqui, mas eu não quero fazer isso lá. Mas não eu quero fazer isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui, mãe. Eu não quero escrever! Como você faz isso? Porque se faça para fazer isso? Vai fazer isso aqui? Não! Não quero fazer isso aqui. Não, não é? Não, não! Como eu era? Quem já disse? Nossa senhora é a frase, Christina, que a gente nos soa chanta. Ele está chegando ao todo Ele está chegando a ele Ele está chegando a ele Ele está chegando a ele O que foi a minha vida? O que foi que eu acho? Se você kabo. Como você está fazendo isso? Isso existe isso. O nome é muito importante. Eu não sou bicha, fracasso ou isso? A sua principal é muito importante. Você pode me lembrar de esse buraco. Mas eu a felicidade, fã pra fazer isso. Não, 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 não. O que você faz isso? É isso. É isso aí. O que você faz isso? Você vai fazer isso aí. Isso é isso. Isso é isso, você não vai ficar doido. É isso aí. Você tem que ficar no Brasil aqui, não. Você não vai fazer isso? A gente não vai daria isso aqui! Você não vai voltar com a morte! Você não vai voltar com a morte! Ah, ele vai ficar com isso aqui, Ph.D. Não, você não vai ficar com isso! A gente não vai ficar com isso aqui! Para o mesmo tipo de doutorado! Não, não vai ficar com isso aqui! Tem que ver mais que eu vou falar! Tem que ver a minha vida e a minha vida! Mas você não vai ficar com isso aqui! Isso é comérir o que você não faz o que você pode fazer. Não faz o que você pode fazer. Ah... Você não faz o fato do que você faz o que você está fazendo, mas. Você está fazendo. Só porque não faz o seu depósito do que você faz o que você faz. Não faz o que você faz. Você não faz o seu depósito? Porque as pessoas não têm tanto estar. Você deve fazer isso? Você deve ser assim. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Eles não são tão bacana, não pode não ser bom. Eles não são tão bacana. Eles não são tão bacana. Não é tão bacana. CIDADE NO BRASIL Eu não sei se eu não tenho nada. Acredite de ele e para fazer isso agora. Não tem nada. E aí por favor, quem por favor ela me abarça? Por favor. Quem ou quer você pegar dinheiro de meu filho? Você não pode não deixar ninguém lá para ela. Não tem nada. Mãe cresceu. Cuidado. Ah? O condo com os cairon. Ah. Um bom bom, eu vou pensar em uma maneira ou bem. Não, não, não é? Isso é uma coisa muito saudável, muito saudável. Ah! Você está com uma máquina muito saudável, fazer com o meu coração. Eu recebi a letras hoje, eu vou ler, 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 ler. Eu vou ler, 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 ler. Eu vou ler, ler, ler. Eu vou ler minha mãe e senha. Eu vou ler. Eu vou ler a bonheur do que eu ler. Vamos lá, vamos lá. Can I have this? Mariu. Viapãn. Olhe. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal. O canal de atitudes do nosso canal. Agora, não vai? Então está aqui. Tentei sua inscrição. Você está aqui? Sim. Sua. Isso está aqui. Sim, eu disse nisso. Cora, você está aqui... Você está aqui no dia? Você está aí, nós? Não, eu não. Eu não estou indo lá. Sim. Você tem o pai. Você está te falando de um pai. Eu vou falar de um pai, e eu vou falar de mim. Como é que você faz isso? Você não sabe. Eu vou falar de mim. Só uma vez que eu vou falar de mim. Você vai falar de mim. Você vai falar de mim. Você vai falar de mim. Eu sou que a Amor Jesus não conheçam de Jesus. Ah! Ele não conhece hoje. Então mesmo que aquela pessoa não conhece uma coisa sobre ele. E eu confio que tem que dizer a Amor Jesus não conhece o Senhor Jesus. É. Mas sobre você testemunha de Jesus não se lembrou de Jesus? A Amor Jesus não conhece sua mulher ao Senhor Jesus. Ah! Isso é o Senhor Jesus. Não, 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 não. Eu não sei. 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 Mas, às vezes, isso é o que os pais fazem. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Isso vai ser bem com você. E eu sei que muito pronto você vai ter seu filho. Você vai rejeitar junto com ele. Você vai ter seu filho. Essa é a sua hora e essa é a sua hora. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Do você acredito? Sim. Você só acredita. Essa é a sua hora. Você vai ter seu filho. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Amém. 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 Deixa-me. Eu sou o meu filho. Eu sou o meu filho. Eu sou o meu filho. Como você trabalha aqui? Você vai fazer o meu filho. Você vai fazer o meu filho? Você vaiال? Rela-eno-no. Porque doeste a Paty como o o elder jackson. Então você está chanando com a 6h. Vai. Como você acha? Você conseguiu já. Pois인�amente o que a gente vai ver. Porque você vai ver o tempo sim. Ou terei? Acho que ele vai. Treibante agora cê vai ver o tempo já. Eu na som e dele. Mas sekrep�, garisim. No vou no! Alguém! Basta a me ensinar mais não é marcar. É isso aqui. É só isso. É só isso. Hey! O que está acontecendo? Quem está acontecendo? A gente? Gilberto? O que está acontecendo? Gilberto, você pode não dar uma pesada? Você não vai me dar uma pesada. Você pode me dar uma pesada tão boa. Não. Talvez sua espécie escolas, não vai mal a morte? Devemos dizer nada. Mas se desenvolveria há problemas, Vem aqui é trabalho todo o trabalho demais pra ver que não que fica. Chando pra dar risco, as pessoas que estão subindo aqui no lado do 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 lado. Tá certo, eu não me ЕFADMIL como ficamos, mas eu não gostei. é o melhor para cada dia é Não, não deixa a garrafia dele, não deixa a mí, não deixa a ver. Não, não, não deixa eu ir, não deixa eu ir. Não dá certo? Isso não dá certo. Não dá certo! Agora eu vou dar uma contar. Não dá certo. Isso não é difícil, não é fácil. Não dá certo. Ok, Mireia. Ajuda-se que você está aqui. Mireia está aqui. Você está aqui. Mireia está aqui. Mireia está aqui. Olha isso, Júperé. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. O que é isso? Eu vou te dar uma olhada. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. Você não vai me dar uma olhada? Não vai me dar uma olhada. Eu estava teando, eu vi algo na minha espiritualidade. Eu vi uma olhada na minha vida. Eu vi uma olhada na minha vida. Eu estou aqui. Eu não vou te dar uma olhada. Não, não, não. Eu não posso. Eu não consegui. Eu vi uma olhada na minha vida. O que é isso? E você vai fazer isso aqui? Não, não vai fazer isso aqui. Eu não faz isso aqui, hein. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso aqui. O que é isso? Nãoẽ? Essa é a sua filha que mandou. Ele já fez isso! Ele já fez isso! Ele já fez isso! Ele já fez isso! Ele não fez isso! Ele já fez isso! Olha como que ele fez isso! MeaCER! Me! Aaaa! Gracias a gente! Did you happen to feed 99? Dejeito! Feliz! Diego, jamais! Get him! Calma minha irmã! Topi! Chip stick! Drop'em! You're ok properly! Baltimore! Det PLAY E DMO lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.